O perfil está de volta, recebendo hoje a presidente do Instituto Arara Azul, Neiva Guedes. Neiva, no bloco anterior a gente falou sobre esses percalços, por exemplo, que a pandemia trouxe, sobre a questão das mudanças climáticas, as dificuldades que o projeto eventualmente enfrenta, e eu queria saber de você, com todo esse dia a dia intenso de ter que estar em campo, trabalhando diretamente no meio da natureza, de que maneira a sua trajetória profissional impactou a sua vida pessoal? Impactou um pouco, enquanto mulheres não é fácil você ficar ausente de casa, então eu fui ser mãe tardiamente, a minha filha nasceu quando eu já tinha completado 40 anos, só que antes dela eu tive duas perdas. A primeira perda, eu continuei trabalhando no Pantanal, o médico tinha me proibido de subir nas árvores, mas eu continuei trabalhando até os seis meses e meio. Neste caminho de estar monitorando, treinando alguém para me seguir, para acompanhar meu trabalho enquanto eu estivesse com o bebê recém-nascido, eu acabei pegando uma infestação muito grande de carrapato e perdi o meu primeiro filho, que era um menino, com seis meses e meio, quase sete de gravidez, ele era perfeito, só que eu tive uma infecção e acabou tendo um aborto espontâneo. na segunda gravidez, seis meses depois, eu engravido novamente e pego o dengue, e aí ela não dura 40 dias, então assim foi bem difícil superar essa fase, porque eu trabalhava com reprodução, vendo um monte de filhotes de arara nascendo, vendo as vaquinhas do campo, carneirinho, porquinho, todo mundo com mamãe lá com seus filhotes e eu não. Então foi uma fase difícil, mas eu também sempre fui... Com perdas muito próximas, né, seguidas? Isso, mas ao mesmo tempo eu sou muito positiva e tentei me envolver mais no trabalho. E aí eu engravido de novo, três anos depois, e aí eu consigo então finalmente ter um sucesso, eu tenho uma filha hoje de 19 anos e acabei então me realizando enquanto mãe, sou muito realizada, ela me preenche totalmente, estive casada por 20 anos, não é fácil para mulher estar tanto tempo fora de casa, mas eu consegui, além do casamento, ter esta filha, que é a razão da minha vida além das araras hoje, e eu sempre tive muito apoio da minha família e dos amigos que me cercam, então, embora não seja fácil para nós mulheres estarem fora de casa, conciliar a maternidade e o casamento na ciência, na pesquisa, eu consegui, me realizei plenamente enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa e enquanto pesquisadora. Eu me sinto muito realizada mesmo, muito abençoada por todas essas conquistas. Mas eu digo que não é fácil. E mais uma coisa que eu observo, Natália, no nosso trabalho, nesse tipo de trabalho de campo em que você fica muito tempo longe de casa, muito tempo fora do contato com a família, ele é gostoso, eu adoro o campo, mas não é para todo mundo. Existem perfis de pessoas que gostam desse tempo, de longo tempo na natureza, ou longo tempo mais afastado da família, de cidades, de centros urbanos, mas o que eu vejo é que principalmente as mulheres é que tem mais esse perfil. Desses 31 anos, eu tenho homens trabalhando comigo, inclusive um deles há 26 anos, é meu assistente de pesquisa, não é biólogo, mas é quase como se fosse de tanto que ele atua junto conosco desde o princípio, e está na ativa ainda. Além dele, eu tenho mais dois homens trabalhando hoje, mas a maioria, ao longo desses 31 anos, foram mulheres que ficaram mais tempo no campo. E a gente sempre enfrentando mais desafios, por conta da maternidade, da casa, no meu caso, eu ainda dou aula na universidade, no programa de pós-graduação da Uniderp, Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Então, sempre levando um terceiro turno na vida. Então, além do campo, onde quer que esteja, também preparando aula, atendendo alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, orientando. Então, não é uma jornada fácil. E também, a gente nem sempre é reconhecida em termos salariais como os homens. Os homens, eles podem ter bebês, bebê recém-nascido, mas a mulher fica amamentando e eles continuam indo para campo, continuam dando suas aulas, e a gente não. A gente ou carregando o filho, como eu muitas vezes fui para campo carregando a minha filha, para palestras, para aula, para poder amamentar, para poder cuidar enquanto ela era pequena. Porém, eu acho que hoje, graças a Deus, está mudando isso para nós, mulheres. E eu vejo que, primeiro, além da gente ser muito guerreira, ser muito persistente, ter muita garra, a coisa está se desanuviando. Então, eu vejo que com olhos melhores hoje, que a coisa pode, daqui a pouco, ter uma equiparação melhor para homens e mulheres e não ter essa questão. Até na questão do látice hoje, na nossa produção científica, que antes era menor por causa que a gente tem que parar para amamentar seis meses e lá, hoje isso já é reconhecido. Então, eu vejo uma evolução, mas não é fácil. Quando você fala sobre essa dificuldade da mulher em conciliar a vida profissional com a vida pessoal, além de tudo, ainda mais quando a gente tem filhos, a gente se culpa também de estar fora, de não dar a atenção que a gente gostaria e, ao mesmo tempo, a gente quer se dedicar à carreira, à realização profissional. E aí, falando de empoderamento de mulher, de tentar essa equiparação com os profissionais homens, eu queria saber de você como você recebeu esse reconhecimento da ONU Mulheres. Então, primeiro, que para mim foi uma surpresa, Natália, eu não sabia, não esperava, assim como eu já tive outros reconhecimentos que também foram uma grande surpresa para mim, eu acho que é legal esse reconhecimento, ele é bacana para o nosso trabalho, principalmente como eu te disse, eu comecei sozinha, mas eu nunca fiz nada sozinha, então hoje temos uma equipe de 16 pessoas e, além disso, os nossos apoios e parceiros, para nós é muito bacana isso, porque é como se fosse um carimbo de que estamos no caminho certo, de que estamos fazendo corretamente, de que o nosso trabalho realmente é reconhecido e que, principalmente, quando isso acontece, tem uma divulgação, então a gente acaba atingindo também outros públicos que a gente não atingiria no dia a dia, que a gente está geralmente falando para biólogos, para o pessoal do campo ou para o nosso laço aqui na nossa área de trabalho. Mas quando vem esses reconhecimentos, é bacana porque eles expandem isso. Então, cresce muito o acesso de pessoas de pequena idade, hoje eu tenho fãzinhos, crianças de 4, 5, 7 anos escrevendo através dos pais, querendo saber como fazer pesquisa, como é a vida das araras, e isso é muito motivador, não só para mim, mas para a nossa equipe, para as pessoas que nos apoiam. Então, eu fico muito feliz com que isso esteja acontecendo. Qual é a sua expectativa para o futuro do projeto Arara Azul? O que você ainda pretende realizar? Bom, a minha expectativa é, primeiro, que o projeto não acabe comigo. Eu tenho trabalhado muito para que ele tenha continuidade, não só o projeto, mas os trabalhos do Instituto, que são realmente uma referência, a continuarem, porque é um trabalho realmente importante, necessário, e eu ainda não sei se as araras, ou os outros animais que a gente trabalha, são autossustentáveis, então eu vejo que o nosso trabalho ainda é primordial para a conservação dessas araras na natureza. Eu trabalho hoje treinando uma equipe, motivando as pessoas para que esse processo continue, e também que as pessoas possam entender e nos apoiar, porque não é fácil trabalhar com pesquisa e conservação nesse país. Então, a gente desenvolve campanhas como Adote o Ninho, Adote o Filhote, fala com empresas. Hoje, o pessoal da moda está muito mais envolvido em tentar reparar um pouco do que eles detonam em termos ambientais e também, então, de se juntar com a gente e apoiar os projetos de conservação para que as pesquisas, para que os trabalhos tenham continuidade. Pois, como eu disse, a gente vive num ambiente só. A gente está num lugar único e todos interagimos. Se uma espécie hoje pode ser extinta, a próxima pode ser o próprio homem. Então, se temos que cuidar da saúde do planeta, é a nossa saúde que está envolvida também. E, Ney, para quem quer colaborar de alguma forma, seja financeiramente ou voluntariamente, como você disse, com trabalho, quem que deve procurar? Existe um site que a pessoa, um site ou um e-mail que a pessoa possa se informar e fazer essas doações? Sim. As pessoas podem nos encontrar nas redes sociais, Instituto Ararazul Oficial ou no site institutoararazul.org.br E temos várias formas como que as pessoas podem nos ajudar. Como eu disse, tem as campanhas Adote o Ninho, Adote o Filhote, tem todas as regras lá de que significa isso, que são adoções, inclusive, simbólicas. A gente não entrega nenhum filhote para ninguém. Ninguém vai sair carregando as araras daqui da natureza, muito pelo contrário, vão ajudar a ter mais araras da natureza e eles podem ser donas de centenas de araras voando por aí. Tem campanhas com troca de doações por produtos exclusivos do projeto e várias outras formas, inclusive de tempo, pessoas que têm algum dom, alguma capacidade que pode nos ajudar, enquanto instituto, para divulgação, para produção científica, para análise de dados. Enfim, produzindo produtos, existem várias formas. Então, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no site do instituto, as pessoas vão encontrar as políticas públicas e as formas de nos apoiar. Não só pessoas, como empresas e instituições. E eu digo que cada um, desde um centavo até cem mil, todos são importantes. Todos têm o mesmo valor para a gente e é essa soma que nos faz continuar trabalhando. E antes da gente encerrar, eu queria saber de você o que as araras azuis representam na sua vida? O que elas significam para você? Ah, elas representam muito, muito. Eu digo para minha filha sempre que os irmãos delas são as araras. Então, é como se fosse filha, é como se fosse parte do meu ser, porque eu não consigo me ver hoje separado das araras. E quando elas estão sendo queimadas, o Pantanal está sendo incendiado, ou árvores estão sendo quebradas ou destruídas, é como parte do meu corpo que se estivesse indo. Porque a minha relação com elas é tão grande, quando eu tenho a oportunidade de estar em campo e de pegar um filhote, é como se fosse filho mesmo, é como se fosse uma parte de mim que está ali. E o meu prazer e meu gosto é na natureza, não é ter o bicho perto de mim, não só as araras, mas qualquer outro animal silvestre. É que eles estejam livres e voando, que possam crescer e se reproduzir. Eles representam vida para mim, é vida. Neiva, muito obrigada pela sua participação no perfil. Queria agradecer e desejar sucesso no seu projeto, que ele se multiplique e ajude não só as araras azuis, mas o máximo de espécies possíveis da nossa natureza. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada pela oportunidade que você nos deu de falar um pouquinho mais das araras. E como eu disse, arara azul é o nosso foco, mas a gente trabalha com mais de 20 espécies, inclusive com o homem. Então, se a gente tiver um ambiente bom para as araras, vai ter um ambiente bom para a gente também. Muito obrigada para você e seus ouvintes por esta oportunidade. E que quando tiverem a possibilidade, que venham conhecer o nosso trabalho aqui em Campo Grande ou no Pantanal. A gente tem imenso prazer de mostrar o que a gente tem feito, sobretudo, verem as araras voando e encantando o céu aqui do Ceado e do Pantanal. A gente é que agradece por esse trabalho, né, Eva? Sucesso para você. Obrigada. O perfil fica por aqui. Para rever esse programa, acesse www.alergi.rj.gov.br. TV Alergi, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.